E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou contar pra vocês algo que tá aqui na minha cabeça, tá ligado? É um negócio muito importante aqui no canal, que é sobre a moto nova. Tão aí na corrida, na loucura, mano, na luta pro canal bater 12 milhões de inscritos. Ainda falta um tantinho bom, mano, falta um tantinho bom, falta quase 300 mil inscritos. Então eu tô em um momento assim, ó, de campanha, tá ligado? Pro canal, mano, subir, tá ligado? Ganhar mais inscritos. Pra gente atingir essa meta de 12 milhões e lançar uma moto nova aqui no canal. Porque cês sabem que a cada 1 milhão de inscritos eu lanço uma moto nova aqui no canal. Já teve MT-09, Z1000, BMW, BMW, Adventra, mano. Já teve um monte de moto e tá muito perto pro canal bater 12 milhões de inscritos. Sério, mano, eu tô em choque assim, eu tô ansiosaço pro canal atingir essa meta. Então, mano, já vamos mandar o canal aí pra todo mundo. Manda o canal aí pro seu amigo, manda o canal aí pro seu primo, pro seu tio, pra todo mundo, mano. Pede pro povo se inscrever se você quer ver a moto nova o mais rápido possível aqui. Ó, o XJ tá aqui, tinha aí uma R1200 e uma BMW S1000. Foi minhas duas últimas motos grandes. Só que eu acabei vendendo as duas, tá ligado? Porque eu peguei esse carro aqui. Corvetão, mano. Peguei um Corvetão, isso mesmo, mano. Que sonho realizado foi esse, hein? Um Corvette. E pra pegar essa belezinha aqui, infelizmente, eu tive que me desfazer das duas BMW, mano. Mas não seja por isso, logo, logo a gente vai chegar nos 12 milhões de inscritos. E vai ter uma nova parceira aqui pra XJ6. Não precisa ficar triste, XJ, achando que vai vir outra e vai tomar o seu lugar. Porque não vai, XJ6, entendeu? Vamos lá, tá ligadinha aqui, vai fazer uma. Olha. O XJ tá até ligando já, de novo. Tá toda felizinha. O Escapão também. Ó o tipo. Ó o tipo do Escapão. É doido. Bom, vamos sair daqui de casa, então. Vamos acelerar o XJ6, que eu quero falar com vocês sobre a nova moto aqui do canal. Vamos lá. Parece até um milagre, né? Que a moto hoje não teve que dar tranco. Eu acho que voltou a andar bastante com a XJ, mano. Ela tá se acostumando de novo. Talvez não tenha nem que trocar a bateria, mano. Mas se tiver que trocar, eu vou trocar já já. Eu já ia trocar, mas a moto voltou a ligar, mano. Então eu não vou trocar agora, não. Vé? 500 contam bateria, fi. Você é doido. Mas bom, rapaziada. Vamos ao assunto, mano, que tipo assim, que importa muito aqui. Que é a Hayabusa. Que é a R1. Não. O que será aí, mano? A moto nova. Ainda não dá pra me comprar a moto nova. Porque o canal ainda não atingiu 12 milhões de inscritos. Só que, mano, eu fiz um teste essa semana na Hayabusa, velho. E eu curti demais a moto, mano. Uma moto que eu achei que eu não ia curtir tanto, tá ligado? Eu não achei que eu ia curtir a Hayabusa igual gostei dela, mano. Eu achei a moto muito louca, velho. Achei a moto muito louca. Tô quase voltando lá na loja pedindo pra dar outra volta nela. O que é que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que compensa, mano? Vocês acham que... Sei lá, ir lá e testar a moto de novo. Dar uma olhada, né? Já ir namorando ela. Mano, achei ela muito louca, mano. E a frente dela grandona, tá ligado? É diferente o negócio. É diferente, tá ligado? Ah, Hayabusa, fi. O negócio é diferenciado, tá ligado? Só que... Mano, tem a R1 também. Que eu sou fanzaço, mano. De R1. Sou louco pela R1. Então, tô pensando aí também em testar a R1 ao invés da Hayabusa, rapaziada. Não sei, mano. Ai, que dúvida, mano. E ainda, detalhe, né? Também não encontrei a Tiger. Porque eu também falei da Tiger, né, rapaziada? Falei da Tiger aí. Que a Tiger seria uma... Uma boa opção pra mim também. Uma moto que eu acho que eu ia gostar. A Tiger. E... Isso aí não, hein, mano. Se eu encontrar uma Tiger aí dependendo também, eu embalo. Né? Porque a Hayabusa é zica, mano. Só que ela é pesadona. Pesadona. Bem pesadona, assim. Então... Dificulta aí nossa vida, assim, ó. Dentro da cidade e tal, tá ligado? Então, ela não é firme com a XJ pra andar na cidade, assim, ó. Tá ligado? Você não faz isso aqui com a Hayabusa. Nem a pau. Nem a pau, Juvenal. Você faz isso aqui com a Hayabusa, tá ligado? Se você fazer isso aqui, você já... Acho que é perigoso o cara cair, mano. É, então. Então, tipo assim. Então, a XJ, as Naked, acaba sendo mais de boa pra cidade. Igual a Tiger, mano. Por isso que eu tô nesse negócio da Tiger aí. Ai, Mike. Tiger, mas você... Não sei o que. Tiger não tem o ronco que uma 4-cylínio tem. Não tem, mano. Mas é da hora, mano. Sonho de muita gente aí também. E eu já tive a R1200 e eu curti demais. Então, a Tiger é parecida. E detalhe, menor que a R1200 ainda, né? Porque a R1200... Opa! Menor que a R1200 ainda. Porque a R1200 era gigante, mano. Gigante. O motorzão da R1200 era assim, ó. A R1200 se bobear, era mais difícil andar no corredor do que a Hayabusa, mano. Tá ligado? De tão grande que ela é. Tão largona que ela é, tá ligado? Talvez seja mais difícil do que a própria Hayabusa aí pra andar aí no corredor, tá ligado? Então, cê pensa. Se a Tiger não seria uma moda da hora. Eu acho que seria. Tem um ronco de robozão. É alta, é macia, é bonita. Rotão também, mano. Desentocada Tiger preta. Mano, já fazia um tempinho já aqui. Não fazia um barulho com o XJ. Tempi nada, mano. Já andou essa semana já. Tá andando pra caramba com a XJ, tio. Tá andando pra caramba de XJ6, moleque. Tá andando direto, mano. Por isso que eu já tô até demorando pra fazer um projeto nela. Que é o projeto de mudar essa cor. Mas pra fazer isso, eu vou parar ela. Vou ter que parar ela, tá ligado? E, mano. Tô meio assim de parar a moto. E se eu precisar gravar uns vídeos aí pra vocês, mano? Uma moto parada é tenso, mano. Enquanto a moto de 12 milhão não chega aí, tá ligado? Passando esse... Esse perreca aí. Porque a Today tá fundida. A Mad Max, né? Não presta. Não pode nem andar na rua. Tem a Titã lá, né, mano? A Titanzeira. A Titanzeira, o negócio é trabalhar ele em conjunto com o XJ. Mano, que dúvida cruel, mano. Será que eu metacaro mesmo? Na Raia Busa, rapaziada? Metacaro na Raia Busa ou metacaro na Tiger Preta? Mano, eu tô em muita dúvida. Vocês não estão entendendo. Minha dúvida na cabeça tá muito grande, mano. Tá martelando na cabeça, assim, essa dúvida. E eu não sei o que eu faço, moleque. Não sei o que eu faço. Tem medo de pegar também, depois não gostar. Por ser grandona também, tá ligado? Ó, a Horneteira aqui, ó. Das douradas, essa braba, enfim. Horneteira. Será que um dia não pode ter uma Hornete também? No canal, rapaziada. Né? Porque a cada um milhão de inscritos é uma moto diferente, né, mano? Não precisa ser necessariamente uma mais forte ou mais violenta. Porque senão fica muito curto, né? Até chegar no topo da cadeia do Roncar. Vou dar uma aceleradinha aqui. Olha! O roco da XJ, moleque. Hehehe. XJão. XJão, XJão. A Horneteira já saiu tudo doido ali, ó. Já, 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 já dei aquela fobada na Hornet, já. A Horneteira já ficou, tipo, Oxe, o que que esse maluco tá vindo aí, tio? O que que é esse XJ aí, salgando aí? Eu tô de escape original, moço. Hehehe. Mano, deixa nos comentários aí, rapaziada. Vocês acham que essas três motos que eu falei pra vocês, que vai ser as principais aí dessa disputa, vocês acham aí? Qual delas, mano? Qual delas? Quero ler o comentário de vocês aí, né? Pra mim saber. Quero ler o comentário de vocês aí pra mim saber, tá ligado? E, mano, que dúvida cruel, velho. É Tiger Preta ou Rayabusa, rapaziada? Qual que vocês acham aí que é... Que combina melhor comigo aí, mano? Quero a opinião de vocês, sério. Quero muita opinião de vocês. E eu tô ansiosaço, né, mano? Tô ansiosaço pro canal atingir 12 milhões de inscritos e a gente lançar essa moto nova. Vai ser difícil, vai ter muito obstáculo no caminho até chegar lá. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Lembrando, gente, que eu vou estar enviando algumas camisetas igual essa minha aqui pra vocês. Então vai ter um sorteio lá no meu Instagram. Nani, eu quero convidar você a ir lá participar. É muito simples. É só você ir lá no meu Instagram, que é esse daqui, e me seguir. E achar a foto que eu tô sorteando a camiseta lá na minha linha do tempo. E aí, mano, lê certinho como que participa, porque você pode ganhar uma. E eu vou estar enviando várias aí pra qualquer lugar do Brasil. E o frete vai ser por minha conta. Então, ó, você aí que tá assistindo já pode ganhar a camiseta do canal. Então corre lá pra participar. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal, todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então fiquem ligados aí, ó, pra vocês não perder nada. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!